Agora você vai torcer mais ainda para o Brasil, certo? Exatamente. Neteon Brasil, você fala assim, eu vou comprar o computador agora. Agora é a hora, sabe por quê? Você, além de comprar o computador com um preço, daqui a pouquinho a gente mostra, tem uma promoção bárbara. Perfeita, leva agora, só começa a pagar depois da Copa. E nesse plano especial, se o Brasil for campeão, a gente paga a primeira prestação pra você. É só festa. Só na Neteon. Vamos explicar melhor, vamos falar do equipamento. Aqui você tem várias configurações, aliás, tem a pronta entrega. Chegou, levou. Exatamente. É um Pentium 233 MMX completo, com kit multimídia e com internet, fax modem. Com Windows 95 a máquina completa. Zero mais 18 de R$ 139,00. E se o Brasil for campeão, a gente paga a primeira. Você só começa a pagar depois da Copa, gente. Ótimo. Só nesse plano. Ou em quatro vezes sem juros à vista. Primeira no ato e mais três. O preço à vista em quatro vezes sem juros. Mas essa promoção, zero mais 18, Brasil campeão. Neteon paga a primeira prestação. Muito legal. Tá casadinho. Bom, esse é um kit... É um kit pacote que tem um estilo 300, olha que impressão. 720 DPIs. É maravilhosa a impressora. A mesa e o estabilizador. Junto com o micro, você paga zero mais 18 de R$ 35,47 no mesmo esquema. Se o Brasil for campeão, a gente paga a primeira prestação. Então você vai torcer com mais vontade agora, porque a Neteon Brasil faz isso pra você. São vários endereços em São Paulo, você tem sempre um super atendimento e a diferença é a garantia que a Neteon Brasil sempre deu, né? Todos os produtos têm garantia de fabricante. Isso é importante. E a pronta entrega, você leva o seu equipamento e vai torcer para o Brasil. Segundo a sexta, das 9h às 20h, sábado até às 18h, domingo plantão, Marco? Das 10h às 16h e no dia 11, que é feriado, todas as lojas abertas. Neteon Brasil, no Jabaquara, Pinheiro, Santana, Tatuapé, no Brooklyn. Ligue grátis. 0800 55 8422. Ligou, cai na loja mais próxima. É isso aí. Vem para a Neteon.